Ora, começaram as obras na rua Uruçanga, região central em Criciúma. O trecho tem várias casas e prédios e nos últimos anos, nos últimos anos, moradores vinham reclamando da situação precária desse trecho. Depois de uma obra da Kazan, a rua Uruçanga, no bairro Vera Cruz, região central de Criciúma, ficou desnivelada e em situação precária. A situação da rua Uruçanga foi acontecida pela Kazan, fez um tratamento de esgoto e acabou danificando toda a estrutura da rua. E isso já faz mais de cinco anos. Com o decorrer de cada ano, os caminhões e o tráfico foram cada vez piorando. O Tiago é síndico de um dos prédios da rua. Ele afirma que essa já é uma solicitação antiga dos moradores. Desde o início a gente está nessa batalha, solicitando que a prefeitura viesse aqui para fazer um levantamento, fazer o asfalto. E sempre, ah, está no cronograma para sair, vamos analisar e nunca saía. E é muito importante isso para a comunidade, até porque uma ambulância, por exemplo, para vir atender um morador que está passando mal, já iria causar algum acidente aqui. Por exemplo, por causa dos buracos que tinham. As lajotas saltavam, batia a roda do veículo, rasgava o pneu. Na última sexta-feira, começaram as obras de revitalização na via. Um trecho já recebeu a primeira camada de capa asfáltica. Vamos terminar a rua Oruçanga. Já pediu ao secretário Tito e o prefeito Sovaro também já pediu para fazer as transversais da rua Oruçanga. Tem que mandar um projeto de rua ainda, mas já está sendo encaminhado. A rua Oruçanga tem a extensão de aproximadamente um quilômetro. As obras vão ficar sob responsabilidade da prefeitura e também da CASAM, que instalou a rede coletora de esgoto. No dia 8 desse mês, foi feita uma reunião com os moradores para falar sobre as modificações durante esse período de obras. Reunimos com os moradores da rua Oruçanga, tratando de que maneira iriam acontecer as obras, deixando à disposição os telefones, tanto da Secretaria de Obras como também da CETEP, o engenheiro responsável. E, geralmente, numa rua desse tipo, as pessoas mesmo criam um WhatsApp, um grupo de WhatsApp e vão conversando por ali para dar uma melhor resolutividade. Em Criciúma, outras ruas em que a CASAM fez a instalação da rede coletora de esgoto vão ser revitalizadas. Todas as ruas onde passou o esgoto da CASAM, nós estaremos fazendo o recapiamento. Há 20 dias atrás, aproximadamente, o prefeito Sovaro conseguiu junto à CASAM um convênio de R$ 28,5 milhões, ou seja, até final de 2024, nós estaremos recapiando, passando o asfalto, belezura, em toda a rede onde passou o esgoto da CASAM. A obra vai custar R$ 1,070,000. Segundo a Secretaria de Obras, se não chover, a previsão para a conclusão da rua Oruçanga é de 30 dias. Tchau. 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 Obrigado.